Muitos anos atrás, eu infiltrei num McDonald's para roubar a receita secreta. Desde então, todas as localizações do McDonald's estão fechadas. Eu estou com um presente muito bom, porque o meu restaurante vai ser um sucesso. Mas, recentemente, alguns McDonald's foram reabertos. E, recentemente, pessoas estão pensando, por que o hambúrguer está tão delicioso? Eu vou ter que me infiltrar novamente para roubar a nova receita para o meu restaurante. E eu preciso de mais clientes. Então, vamos lá. Mas, e aí, galera? Beleza? Fê Batista aqui. E, bom, galera, estamos aqui jogando Ronald McDonald 2. Esse daqui é a continuação do jogo de terror do Ronald McDonald, onde nós teremos que roubar a receita secreta do hambúrguer. Quase que eu falo hambúrguer de Siri. Do hambúrguer do McDonald's. Mas, bom, estamos aqui com o tutorial. Estou vendo aqui que você é um noob. E é que você não sabe como jogar. Eu vou explicar para você como é que esse jogo... Meu Deus, funciona. Primeiro, pressione E para abrir as portas. Segundo, pressione E para pegar objetos. E terceiro, pressione E para se esconder em locais. Você entende? Tem vários outros controles, mas eles não vão se importar muito. É, e você também pode peidar com a tecla F. Ok, eu posso peidar? Meu Deus, olha esse futum aqui, minha gente. Eu acho que essa daí pode ser uma ótima arma secreta. A gente entra no McDonald's. Ai, meu Deus, ele já está ali, ele já está ali. Beleza, ele está falando assim, você acha que você vai vir aqui para roubar a minha receita? Mas o meu plano era o seguinte, entrar no McDonald's e sair peidando em todo lugar. E aí eles não vão ter mais nenhum cliente. Ai, meu Deus. Mas, bom, precisamos encontrar a receita secreta. A gente pode se encontrar em... A gente pode se esconder em algumas caixas e também no lixo. Beleza, beleza. Mas eu acho que o nosso primeiro objetivo é entrar no McDonald's. Porque, ó, o Ronald veio ali pelo canto. Beleza, deixa eu fechar aqui a portinha. A gente abre essa porta. Ok, para pegar a receita secreta, você vai ter que criar três itens do menu indicados pelos ingredientes. Ok, então eu vou ter que fazer a receita para seguir. Mas, beleza, minha gente. A gente fecha essa portinha aqui. A gente tem aqui o Grimmer Shake, beleza. Será que eu posso pegar um do... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Acho que ele está chegando. Acho que ele está chegando. Acho que ele está chegando. Ó, tem uma chave aqui. Tem um negócio aqui, um cadeado. Eu preciso agora de um martelo ou alguma coisa para abrir aquela porta. Beleza, esse menu precisa de um Grimmer Shake. Esse menu precisa de um refrigerante. Esse menu precisa de uma batata. Tá aí, como que eu boto as coisinhas certas no local? Porque, que nem, eu posso pegar aqui um Grimmer Shake. E, aí, eu boto aqui. Beleza. Ah, eu acho que eu preciso completar todos, então. Beleza, eu preciso dessa garrafinha. Ai, meu Deus. Quando eu encontrar você, eu vou cozinhar você. Não, 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 não. Você não vai me transformar num hambúrguer, não, Ronald. Você acha que você pode vir aqui roubar a minha receita secreta? Olha, eu estou tentando, moço. Só que está meio difícil aqui. Pega aqui esse suco de uva. Bota aqui. Eu preciso de uma batata frita. Batata frita. Pega uma batata frita. Bota para cá. Beleza. É... Não foi liberado, não? Esse menu precisa de... Então, mas eu pensei que eu tinha feito certo, minha gente. Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Será que tem alguma outra coisa secreta por aqui? Ah, eu preciso limpar as bandejas. Ai, meu Deus. Eu peidei sem querer. Desculpa, Ronald. Desculpa. Bom, galera. Eu estou com uma ideia de que eu preciso de mais... Meu Deus. Pera, ele está... Pera, eu posso interagir com isso? O que é isso? Eu ativei. Como eu ia dizer, eu preciso de alguma ferramenta, minha gente. Mas eu não faço ideia que eu ativei. Ok, o Ronald está dando risada. Pera. É um OVNI? Eu vi você. Se você não está com medo, vem até aqui. Meu Deus. O quê? Como assim? Ele foi abduzido. E explodido. Meu Deus, Grimace. Não vai embora, não. Grimace, fica aqui comigo. Não, eles estão roubando o McDonald's inteiro. Mas e a fórmula? Eu nunca vou descobrir a receita secreta. Não, McDonald's. Volta. Não, OVNI. Não pega ele, não. Deixa o Grimace, pelo menos. Deixa o Grimace aqui no planeta Terra, por favor. Não. E agora? A gente nunca mais vai conseguir. Tá? Final Secreto 1. Aliens existem. Não. Bom, então já deu pra entender que esse jogo aqui vai ter vários finais diferentes. Mas uma coisa que eu quero testar é entrar nessa cabana que o Ronald está sempre indo pra lá. Eu não sei se é, tipo, alguma sala de ferramentas, se é algum depósito do McDonald's. Mas, bom, vamos dar uma voltinha por aqui porque eu quero descobrir. Não, tem uma parede invisível. Tá, pera. Ai, meu Deus. Tem outra parede invisível ali. Pera, eu estou preso nas paredes invisíveis. Tá, agora eu consegui passar. Beleza. Ele tá lá dentro. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus. Fala que tem como me esconder. Fala que tem como me esconder. Se esconde, se esconde. Meu Deus, eu tô em cima do cocô. Eu tô em cima do cocô. Eu tô pisando no cocô. Não. Ai, meu Deus. Só pra descontrair. Só pra descontrair. Beleza. Acho que a barra tá limpa. Ok. Fecha essa porta. Beleza. Vamos investigar todos. Ó, isso. Beleza, um pé de cabra. Mais cocô. Ai, meu Deus. Eu acho que ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Meu Deus. Por que que tá cheio de cocô aqui? Por que que ninguém limpou o banheiro? Mas, beleza. Será que ele tá vindo? Será? Eu tô com medo de abrir a porta, minha gente. Mas é isso que a gente precisa. Um pé de cabra pra tirar as tábuas de madeira. E aí a gente precisa terminar a receita, né? Alt F4 pra abrir. O quê? Uma portal gun? Hã? Minha gente, o que que tá acontecendo nesse jogo? Eu pensei que ia roubar a receita. Meu Deus. Meu Deus. A gente prendeu ele. Ok. Meu Deus. Ele vai ficar preso pra sempre. Eu estou num loop temporal. Me ajude. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai explodir. Final secreto 2. Time loop. Meu Deus. Que... Galera, eu não tô entendendo esse jogo. Mas vambora. A gente vai roubar a receita. Vamos lá. Beleza, galera. Já tô com o pé de cabra. E olha só uma coisa que eu encontrei. Aqui, ó. Atrás do McDonald's. Tá cheio de arma, minha gente. Então eu imagino que se a gente chegar até lá, a gente consegue o outro final. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Eu preciso dar uma volta no McDonald's. Eu preciso dar uma volta no McDonald's. Dá uma volta completa. Dá uma volta completa. A gente já entra direto no restaurante. Vem, 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 vem. Entra aqui. Beleza. Abre essa porta. Beleza. Tá tudo bem. Tutorial. A gente já tá ligado. Ok. Agacha. Beleza. Aqui a chave. Abre essa porta. Beleza. A porta tá trancada. Agora a gente precisa fazer a receita. Então vamos lá. A gente pega aqui o groomer shake. Que a gente precisa aqui no do meio. A gente pega uma batatinha frita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ele me viu. Ele me viu. Não, Ronald. Por favor. Não. Meu Deus. É o final dele, minha gente. Ele tá fumando. Não, Ronald. Não fuma, não, fi. O que ele vai fazer? Ele tá fazendo uma dancinha. Uma dancinha. Meu Deus. Pera, tem mais. Ele tá tomando um suco glube. Ok. E agora uma granada. Eu vejo você em outra vida. Rapaz, porque já não custava matar a gente com uma doze, né? Pera. Ele vai pegar os restos ainda do meu corpo? Ou melhor, meu corpo inteiro num triturador? O que que tá acontecendo, minha gente? Eu virei hambúrguer, não virei? Eu virei um hambúrguer. Não, eu virei um Big Mac. Não. E beleza, galera. Tá na hora de descobrir o que é que tem atrás dessa porta. Não vem aqui não, Ronald. Não vem aqui não. Opa, cheguei. Na porta dos fundos. A receita secreta é minha. E muitas armas também. Aquela arma não tava lá, não. Mas beleza. Agora vai. Atira. Você não vai conseguir escapar com a minha receita secreta. Então toma essa, Ronald. Ah, eu acho que a gente vai conseguir escapar sim, viu? Rapaz, e destrói o McDonald's inteiro. Boicote ao McDonald's. Só pode haver a lanchonete do Feberes. Isso aí. A gente tá voltando pra casa. Não. Polícia. Não, 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 não. A gente tá sendo... É... Meu Deus, meu Deus. Final bom, você conseguiu a receita secreta, mas você não conseguiu usar. Às vezes, roubar não é a solução. Então isso não foi muito um final bom, né, minha gente? Mas, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Esse daqui foi o jogo do Ronald McDonald. E, bom, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Ou se tiver um próximo jogo, galera. Falou, bate aqui, tchau, fui!